E pra todo este evento estar bem organizado, tem uma pessoa que é muito especial nessa parte que é a Adriana Mingorance, que ela é responsável lá na revista Mac News traz sempre as notícias da coluna social que a gente faz aqui no programa ela traz direto na revista também, né Adriana? Prazer falar com você, parabéns pelo evento, lotado aí o pessoal uma comidinha gostosa, o pessoal fazendo uma receita legal fala um pouquinho desse projeto pra gente, boa noite Ok, eu que agradeço a presença de vocês mais essa edição, a quinta edição desse nosso projeto que já é bem institucionalizado aqui na região, né? A quinta edição do projeto Merck Kuka e esse daqui, ele tem um gostinho especial, é segmentado eu tive a ideia de fazer um com o pessoal da área de saúde por ter bastante contato com o pessoal dessa área, né? Área de saúde porque não tem só médicos, tem farmacêuticos, dentistas e um delicioso trocadilho, né? Doutores, a sua melhor receita E essa receita todo mundo quer, né? Exatamente, não é de remédio, né? Uma receita saborosa e disputada Com certeza, vocês estão aí na quinta edição, né? Nessa mais segmentada, como você me disse as outras não eram tão segmentadas mas me fala, por que criar o Merck Kuka? Tem muita gente que quer cozinhar aí eles são das outras áreas também, né? As outras pessoas são de outras áreas mas elas querem cozinhar, que é um dom de todo mundo lá no fundinho sempre tem um belo cozinheiro, é isso? Exatamente, essa foi uma sacada do meu diretor, do Claudinei Luiz alguns anos atrás de convidar empresários para dar sua receita de sucesso mas a receita é comestível era uma editoria muito conhecida muito disputada na coluna e dentre essas receitas ele teve a ideia de fazer o primeiro livro Tamanho Sucesso que já estamos na quinta edição Adriana, dá pra gente destacar alguma receita dessa edição? Olha, aí você me põe numa saia justa porque são receitas, assim, escolhidas a dedo por eles são receitas, assim, que pelo pouco tempo que eles têm normalmente os médicos, assim, a agenda super corrida é aquela receita que no final de semana eles fazem com família então tem todas as receitas nós experimentamos durante o making of foram degustadas e aprovadas, né? Ah, mas então é isso que na realidade nós estamos aqui no coquetel do MacCooka o pessoal está autografando mas vocês já experimentaram, então, todas as receitas nós que não estamos degustando então é isso, vocês já aproveitaram bastante Exatamente mas isso, vocês vão ter oportunidade de testá-las executando, né? Vocês vão receber o livro Agora nós vamos fazer em casa porque você já sabe cozinhar também é um gosto muito bom que todo brasileiro gosta lá de dar uma apimentada na comida fazer alguns pratos diferentes e Adriana, parabéns pelo evento parabéns pelo pessoal que está aqui e até a próxima edição, hein? Obrigada e conto com vocês na próxima edição Com certeza e o Acontece vai trazendo daqui a pouquinho mais entrevistas pra você e a próxima edição